Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Engenheiro mineiro ganha sorteio e será segundo brasileiro a ir ao espaço. A próxima viagem da Blue Origin, empresa de exploração espacial do bilionário Jeff Bezos, terá a presença de um brasileiro, Vitor Correia Espanha, um engenheiro de produção de 28 anos. Foi um dos sorteados para participar da quinta missão da Blue Origin a levar seres humanos ao espaço. A viagem ainda não tem data para acontecer. Estou ansioso para realizar este sonho de infância. Vai ser um marco na minha vida. Parece que estou vivendo em um filme. A ficha não caiu. Mas NASA consegue extrair som provocado por buraco negro no espaço. Ouça agora este dia e está prestes a chegar. Ele foi sorteado para o voo da Blue Origin, empresa de turismo espacial, pela Crypto Space Agency, CSA, após comprar pela primeira vez um NFT, usando criptomoedas, e será um dos seis passageiros da viagem. Espanha é morador do bairro Santo Antônio, na região centro-sul da capital mineira, e poderá participar da missão NS-21. Com a proeza, ele será o segundo brasileiro a viajar ao espaço. Até então, apenas o astronauta profissional Marcos Pontes, que foi a Estação Espacial Internacional, ISS, em 2006, já tinha feito o mesmo. Sei de poucos detalhes, mas é uma viagem de 11 minutos, 5 deles na gravidade zero. A gente vai sair da linha da atmosfera e flutuar por 5 minutos em uma cápsula em altíssima velocidade. Pelos vídeos que vi, a janela, é grande, vai dar para ver muita coisa, conta o engenheiro. Ele investiu cerca de 4 mil reais em NFT. E brinca que conseguiu uma oportunidade que antes achava que seria só para bilionários, é assustador também. Nunca pensei que conseguiria sou pessoa comum, mas estou tendo essa oportunidade incrível. Isso é para mostrar que viagem ao espaço não é só coisa de bilionário. Apesar de já ter feito quatro viagens para a borda do espaço sideral, a Blue Origin ainda não vende passagens no mercado aberto. Então não é possível saber exatamente quanto o Victor estará economizando ao ganhar a passagem, mas a cifra seguramente supera os 100 mil dólares. A data da viagem ainda não foi divulgada pela Blue Origin. O primeiro brasileiro no espaço foi o ex-astronauta e ex-ministro Marcos Pontes, que viajou para a Estação Espacial Internacional em 2006, graças a um convênio fechado pelo governo brasileiro. Na época, Pontes era oficial da aeronáutica, e já havia passado por treinamentos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana.